A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Tu m'es pendure mon petit coeur O que é isso? 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 É isso? O que é isso? A minha família, primavera, a minha família, a minha família, soubrando uma experiência a minha família a minha família e minha família Eu me tinhaak de fazer venda 19 anos, 19 ou 20 anos, mas acho que 19 anos. Então eu passei no pétuário, não tenho permissão. Estou passando no primeiro ano, na primeira hora, 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 e depois eu prendo um viragem, e lá, tem um empate na Coupe Plachique. Eu passei um monte de volante, um piloto, um mobilete a chassar, eu fui na corrava fausse. Eu me levava, eu estava um pouco de grottinure, um piloto de corrava e cobrir. E como o patrão era um piloto, era um space. Eu m'entendeste, eu fui na corrava. Eu fui. Uh... Eu me disse, eu fui no capaça. Eu fui na corrava. Eu fui no capaça. Eu vi isso para a um ouvriente, ou outro, para um joelho, ou sei que seja. Eu disse que estava e eu, eu disse... Ok, eu vou dizer que estava, eu disse, é bom, ok, é eu. Ok, mas o meu avião, o mestre na empresa está debaida de perguntar, é o que estava foi do teste, e ver o que ele já está me importando. O que você também não fazia? Você trabalha 5 anos, 2 anos, 6 anos para ele, você tem uma gripe fenomenal. Você tira mais sobre o telefone. Você vai precisar 5 ou 10 dias para te remerter. Você tem 2, você tem 1. Você faz l'enfer durante... Você faz l'enfer durante uma semana, você faz l'enfer durante 6 anos. Você faz tempo. Vocês foram aceita. Você tomará o seu guarda e a restaura. Você vai achar! Você vai achar dinheiro. Isso é por isso. Você vai achar dinheiro. É a família! A família, a família e a saúde. Se conseguimos, se esquenter para ganhar trofossiço não vou ouvir é é é é é uma última de cima, eu acho que a foda, eu faço isso, eu mostro! Não, eu tenho mais tempo, eu tenho mais tempo, ou não vou passar por aqui, A gente que vem, eu tenho mais sinto. Aí agora, que outro, que você não vai, ele tem mais não. Isso vai me fazer loucura. Um carro que passa... Tu traverses o trottoir, e o outro passa a qualquer outro, e a 110 km no centro-vile, porque, de repente, tem uma terra e em bagno que eles forçam. E aí, você tem mais nada, você vai virar. Você torna o que o momento. e agora é só e o tempo você será no hospital e aí você será aqui eles colocam des stops é recente a minha opinião é para isso sempre tem gente que eles colocam des carregos é chato que eles colocam des stops é uma rua tranquila Você não é obrigado a roular rápido. Você vai fazer isso. Mas você pode arrumar 30 segundos. Não vai mais não. Não vai mais não. Eu vou chegar lá. 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 Eu vou preparar todas as caméras. Eu vou fazer o meu carro. Eu vou fixar as caméras. Eu acho que não vou me passar por que eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Vou colocar uma caméras. Eu vou chegar lá. Eu sei lá. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu vou lá. Eu vou. É isso aí, hein? Prazer. Isso aí, gente. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu comer aqui. Enfim, não se gastei sem. Eu vou morrer para o dia, então. Eu vou morrer. E se tivesse morrer, vou morrer no dia. Mas... Eu morrer com o dia. Quando eu morrer, eu morrer com o dia. Talvez amanhã, eu quero morrer. Sim, vamos lá. Então... entre guillemais de preparação de meu carro entre guillemais, só uma vídeo de uma corrida como assim E... bom... eu vou não filmar o montagem da preparação de bécane, mas hoje talvez eu vou fazer um dia, mas não hoje mas... em todos os casos... Chris Nosti, você fez um abraço à beto! Tchau, tchau.